Sou o Dr. João, eu sou endocrinologista, no vídeo de hoje eu vou abordar sobre o rádio e o iodo, todos os aspectos e também no final vou falar as principais dúvidas que eu recebi e vou respondê-las. No meu canal eu abordo sobre doenças da tireoide, hipotireoidismo, nódulo, câncer, hipertireoidismo e também diabetes e hormônios em geral, na minha área, na minha especialidade, que é a endocrinologia. Então se você gosta desses assuntos, se inscreve no canal que essa é uma maneira de não perder nenhum vídeo. Nesse vídeo sobre rádio e o iodo, eu vou comentar por que ele é usado, qual que é a diferença entre o iodo, qual que é a utilidade. Então, se você gosta, aperta no curtir que essa é uma maneira do vídeo ser distribuído para mais pessoas, certo? A primeira coisa é entender por que ele é chamado de iodo radioativo. É o I-131, o símbolo dele. Ele é idêntico ao iodo, só que no seu núcleo ele emite radiação. Então ele é chamado de iodo radioativo. Por isso que ele é muito usado para tratar essas doenças, porque as células da tireoide, tanto a tireoide quanto os cânceres diferenciados de tireoide, gostam de iodo. Então ela capta esse iodo e é destruída. Esse é o foco do iodo. Ir para a tireoide e fazer a função dele, que é destruir. Quando é que ele é utilizado? No câncer de tireoide, em alguns casos. Quando se suspeita que esse câncer tem um risco maior de ter metástases, que é o câncer estar em outros órgãos à distância. Então é feita uma dose para esse iodo ir lá e combater. Porque como eu falei no início do vídeo, assim como a tireoide gosta, as células do câncer também gostam. Então é uma maneira, se for um câncer mais avançado, mais agressivo, o paciente recebe o tratamento utilizando o iodo radioativo. A dose do iodo, ela vai depender da análise do médico e também do médico nuclear, que faz a administração da dose. Ela também é usada para tratamento do hipertireoidismo em alguns casos. Principalmente quando o paciente não tem nódulos, não tem oftalmopatia. Então quando muito bem indicada, ela serve sim para o tratamento. Numa dose mais baixa. O princípio é o mesmo. Como a tireoide gosta do iodo, dá-se o iodo radioativo. É feita a captação pela glândula tireoidiana e ela é então destruída. Convertendo muitas vezes o paciente para o hipotireoidismo, que é a falta do hormônio. Porque o iodo foi lá, o iodo radioativo foi lá e destruiu. Então já vimos algumas utilidades. E também a respeito dos exames diagnósticos. Quando o médico quer fazer um mapeamento, seja uma pesquisa de corpo inteiro, a PCI, ou uma cintilografia de tireoide, é feita a seguinte estratégia. Se dá uma quantidade menor de iodo, ele tem um radiotraçador, ele aparece mais no exame e é feito um exame para identificar. Se essa glândula está com uma função maior, é uma das utilidades. Se essa glândula está com metástase, a distância do câncer no caso, certo? Então essa é outra utilidade. Tem algum risco do iodo? O iodo, via de regra, ele é bem tolerado. Mas tem algumas precauções para serem tomadas. Como por exemplo, o isolamento do paciente. Como é uma substância radioativa, o paciente tem que ficar em isolamento, dependendo da dose que for usar. A minha vida do iodo, quanto tempo ele demora para perder a ação? Em torno de 7 a 8 dias. Certo? Agora, já conversamos um pouco a respeito do iodo. Eu vou responder algumas dúvidas dos pacientes. Enquanto isso, vamos comentando. Se você tiver alguma dúvida em relação ao iodo, digite nos comentários aqui. Certo? Vamos lá então. A Carla perguntou aqui. Fiz isso do iodo e os médicos falaram para consumir alimentos e balas cítricas. Por que isso? Essa é uma questão bem importante, por isso que eu selecionei. O iodo, assim como ele gosta da tireoide, ele gosta também das glândulas salivárias. Ele pode fazer uma inflamação e atrofia nas glândulas salivárias. Esse é um dos riscos. E fazendo o consumo de alimentos cítricos que estimulam a salivação, esse risco diminui. O paciente consegue eliminar mais. Certo? A Fabiola aqui perguntou se existe algum risco do iodo radioativo causar câncer. Então a radiação ionizante já é conhecida na medicina como sendo um fator causal de câncer. Por exemplo, a radiação aumenta a incidência de câncer de tireoide. Isso foi visto em vários lugares. No Japão, por exemplo. Então aumenta sim. A dose que é feita, o iodo radioativo, ela é uma dose considerada segura. Que o risco de ter um câncer é superado pelo benefício do tratamento. Então é uma medicação segura. Certo? Em relação à gestação, após a realização do iodo radioativo, até para o corpo conseguir eliminar totalmente a substância, é solicitado pelo menos seis meses que a mulher não engravide nesse tempo. Certo? Seis a doze meses eu acabo orientando isso às pacientes. Então tem sim esse risco. Só que o benefício supera. Pode ser feito novamente o iodo? Pode sim. Tem muitos pacientes que tem o que chama de recidiva. Que mesmo após a dose do iodo radioativo, tem um câncer tão agressivo que ele volta a evoluir. Nesse caso, pode sim ser feito o iodo radioativo novamente. Teve muitas perguntas em relação ao iodo. Não ao iodo radioativo, que é o tema do vídeo. Se você tem alguma dúvida em relação ao iodo ou gostaria que eu fizesse um outro vídeo, digite nos comentários que eu vou fazer um vídeo sobre iodo, se vocês quiserem.